Muito bem. Eu quero ler primeiro o que está escrito em Gálatas 5.25. Em Gálatas 5.25, nós encontramos o seguinte texto. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Quando a gente lê Gálatas, no capítulo 5, nós vamos ver Paulo falando sobre isso, falando sobre o que é e como nós devemos viver sujeitos ao Espírito. E é em Gálatas 5, versos 22 a 23, que a gente encontra lá o fruto do Espírito. Então, ele narra nesse capítulo o que é nós estarmos debaixo, submissos à vontade do Espírito Santo e vivermos debaixo dessa condição. E como salvos, como pessoas que conhecemos a Jesus como Senhor e Salvador, pessoas que têm ou tiveram esse encontro com Jesus, nós entendemos que nós fomos feitos novas criaturas, que nós fomos feitos novas pessoas. Então, nós devemos andar. Eu gosto muito dessa colocação que Paulo faz aqui. e ele fala, olha, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, se eu sou espiritual, eu tenho que viver de acordo com aquilo que o Espírito Santo nos orienta a fazer. Aquilo que o Espírito Santo nos leva a fazer. Com isso, eu gostaria de trazer para nós, nessa noite, algumas reflexões, algumas coisas sobre o que é andar nesse Espírito. Como que nós... Eu sempre falo, eu vou usar o termo igreja, e pensando, claro, sempre na questão individual, pessoal, mas pensando também na igreja como um todo, neste grupo de pessoas, neste organismo vivo do qual nós fazemos parte, que é o corpo de Cristo, como nós devemos viver. E, para isso, eu quero continuar lendo em Gálatas. Além desse texto de Gálatas 5, 25, eu quero ler Gálatas 6, de 1 a 5, que é de onde nós vamos trazer algumas reflexões, alguns pensamentos para nós, nessa noite, sobre esse andar, sobre esse comportamento, atitudes que nós devemos ter. se nós somos o Espírito, devemos andar pelo Espírito, né? Como nós lemos aqui. Se vivemos pelo Espírito, então andemos também pelo Espírito. E se nós vivemos e andamos pelo Espírito, nós temos que ter atitudes espirituais. Atitudes que mostram quem realmente nós somos. não dá para ser espiritual apenas de forma subjetiva, apenas de forma interior. Aquela coisa, Deus conhece o meu coração. É verdade? Deus conhece o nosso coração. Mas aquilo que eu... é quem eu sou, isso também vai se revelar, isso vai se mostrar às pessoas que estão ao nosso redor. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Então, Gálatas 6, 1 a 5, diz assim, Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os faros pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois, cada um deverá levar a própria carga. Cada um deverá levar a própria carga. Eu quero usar esse texto de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, de 1 a 5, eu quero usar para trazer para nós, de uma forma muito simples, mas algumas coisas que... algumas atitudes, como eu falei, que se nós praticarmos, e se nós vivermos, nós vamos estar demonstrando quem realmente nós somos, e se somos espirituais ou não. ou seja, Paulo mostra três atitudes práticas para nós construirmos essa realidade espiritual, que é o que está escrito em Gálatas 5.25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, se nós andamos pelo Espírito, nós temos que ter essas atitudes, essas atitudes, elas têm que se evidenciar em nós. A primeira delas é o seguinte, é recuperarmos os faltosos. Olha que interessante isso. Eu quero abordar esse assunto aqui conosco, nesse momento. Recuperarmos os faltosos. Versículos 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais... Olha o que Paulo está falando. Vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Sabe, a primeira coisa que nós devemos aprender aqui desse texto é que nós temos pessoas que irão faltar, que irão falhar. Nós temos aquelas pessoas que vão estar em falta com o seu compromisso, com o seu comportamento cristão. Ou seja, nós vamos ter pessoas que vão quebrar as regras. Nós vamos ter pessoas que não vão conseguir se manter fiéis. Isso vai acontecer. E o interessante, amados, é que a Bíblia fala, então, que se nós surpreendermos ou detectarmos isso, ou vermos isso, nós temos que agir de uma maneira muito especial. Não é jogando as pessoas fora. Não é renegando as pessoas. Não é dizendo que essas pessoas não prestam e não servem mais. Muito pelo contrário, nós devemos acolher essas pessoas e restaurá-las. Restaurá-las. É interessante que tem uma tradução que diz o seguinte, se alguém for surpreendido não andando no Espírito. Quando fala, tem uma tradução que diz, é uma tradução chamada jotêmica. ele coloca essa tradução. Se alguém for surpreendido, não é em alguma falta, é se alguém for surpreendido não andando no Espírito. Essa relação com Gálatas 5.25, que nós lemos. Então, o que Paulo orienta a gente a fazer? Ele fala o seguinte, vocês que são espirituais, vocês devem corrigir. Vocês devem corrigir com um espírito de mansidão. Nós devemos corrigir as pessoas e não apontar os defeitos das pessoas. Isso é uma coisa muito séria. Veja, o evangelho, quando a gente prega o evangelho, esse evangelho sempre vai nos confrontar. Todas as vezes que nós anunciamos a mensagem do evangelho, ela vem de encontro, ela vem de encontro a quem nós somos. E quando ela nos atinge, ela revela quem nós somos. A Bíblia fala que a própria palavra de Deus revela, é uma espada de dois juntos que penetra, e revela o interior, que revela as intenções dos nossos pensamentos, o que vai no nosso coração. A palavra de Deus faz isso. E o evangelho, quando ele é pregado, ele nos confronta com a nossa pecaminosidade, com os nossos erros, com as nossas falhas. Isso sempre vai ser verdade. Agora, não é porque ao pregarmos o evangelho, isso acontece, que nós devemos pregar um evangelho de acusação. Sabe, a gente tem que ter muito cuidado com isso. O evangelho, por si só, a Bíblia fala que é o Espírito quem convence o homem de todo pecado, justiça e juízo. A mensagem do evangelho, ela vai ser destinada, ela vai ser lançada, ela vai ser pregada. Uma mensagem de verdade, uma mensagem que nos leva, e deve nos levar ao quê? A andarmos no Espírito e vivermos no Espírito. Mas, não é uma mensagem de acusação. Não é uma mensagem que a gente tem que sentir, e está ali com o desejo de apontar os pecados das pessoas. Porque a grande verdade do evangelho é o seguinte, Deus nos mostra o nosso pecado, mas ele mostra que existe perdão e correção para os nossos pecados. É essa a graça e a misericórdia do evangelho. A Bíblia fala que, aqui, Paulo fala o seguinte, se vocês verem alguém, é muito interessante a gente pensar no que diz, olha, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo. Nós devemos entender, daqui, o contexto, que Paulo está falando para pessoas que estão na vida da igreja. Olha, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, ou seja, vocês que continuam firmes, vocês que não abandonaram, que não perderam o foco, que não deixaram de andar no Espírito, vocês devem restaurá-lo. Olha só, aqui não está falando de alguém que está no pecado, que não conhece a Cristo, que não experimentou de Deus. Não! Ele está falando de um convívio de irmãos, de um convívio de igreja. Ele está falando o seguinte, olha, vocês dentro da igreja, se algum de vocês falhar, se algum de vocês errar, se você é espiritual, você deve restaurá-lo com mansidão, com mansidão, ou seja, com um espírito tranquilo, com um espírito amoroso, e não com raiva, não com fúria, não com rancor, sabe? E essa é uma questão muito séria, porque muita gente hoje acusa a igreja de ser uma igreja condenatória, uma igreja que é mais tribunal, que é mais tribunal do que uma igreja que é mais amor, que é mais misericórdia, que é mais mensagem de restauração. E isso, muitas vezes, é verdade. E nós somos, às vezes, muito duros com aqueles que erram ao nosso lado. E o interessante é que a palavra corrigir, no grego, kartartizete, é equipar, consertar, aperfeiçoar, consertar as redes. A palavra corrigir, no grego, ela tem esse sinônimo de consertar as redes. E o interessante, eu não sei se vocês já viram, por exemplo, eu sou do Espírito Santo, e lá, na Praia do Suar, uma colônia de pescadores, ou mesmo na região onde a gente está ali, em Goiabeiras, onde eu fui criado, a gente sempre vê as pessoas, pescadores, consertando a rede. E o interessante é que nós vamos ver que consertar a rede não é um ato, é um procedimento persistente. É um procedimento constante. Todas as vezes que a pessoa sai para pescar, depois, quando ele retira, depois de um dia de trabalho, depois de alguns dias de trabalho, aquela rede, ela é verificada. Porque, querendo ou não, ao usar a rede para a pesca, ela se danifica, ela se estraga. Algumas das suas malhas se rompem, quebram alguma coisa. Então, alguma coisa acontece. Até peixes maiores e fortes rompem aquela malha que foi feita, então, precisa ser consertado. Então, consertar as redes, como essa palavra corrigir significa, e é um dos símbolos, um dos sinônimos bonitos que eu achei nela, no grego, ela não é remendar as redes, consertar as redes, não é algo que você faz de uma vez só. Não é apenas um ato. Você vai ter isso como um procedimento, como uma atitude persistente. Limpar as redes, remendá-las, é deixá-las sempre pronto para o serviço novamente. Mas como o desejo de vê-la sendo útil para aquilo. Ou seja, eu sempre tenho que estar pronto a corrigir. Eu não devo ter a ideia na minha mente de que, ao corrigir, é apenas aquele ato em si. Olha, você está errado. Olha, você fez isso. Você fez aquilo. Mesmo que eu faça, como ansiedão. Olha, você está errado. Não vai ser uma vez só. Não vai ser apenas um ato. É realmente um procedimento. Nós temos que ter isso em nosso coração. Nós temos que olhar para as pessoas que estão dentro do nosso convívio, ao nosso redor, na vida da igreja. Pessoas que convivem conosco, dentro do nosso casamento, dentro da nossa família, dentro do nosso relacionamento social, de trabalho. Pessoas cristãs. E sabemos que essas pessoas, elas podem falhar. Mas nós temos que colocar em prática esse remendar das redes, esse consertar, esse equipar, esse aperfeiçoar. E como a gente faz isso? É restaurando, corrigindo. Esse termo usado aqui, ele é usado especialmente como se fosse um termo cirúrgico. Só que esse cirúrgico não é no sentido de cortar fora. não. Ele é no sentido cirúrgico de é como se fosse juntar ossos. É como se você fosse restaurar a condição anterior. Ou seja, restaurar a condição da pessoa antes, como se ela antes tivesse saído do caminho, como se ela não tivesse saído do caminho. É essa atitude que nós temos encontradas aqui. Então, a primeira coisa que Paulo nos ensina aqui em Gálatas, ele fala, olha, se nós andamos no Espírito e vivemos no Espírito, nós temos que ter essa atitude de recuperar os faltosos. Paulo está nos dizendo que a demonstração de espiritualidade está no quanto nós recuperamos pessoas. E não enquanto nós expulsamos pessoas ou apontamos ou afastamos pessoas por falarmos dos seus erros, dos seus pecados. Não. a atitude cristã e a nossa espiritualidade e ele fala, se vocês são espirituais, vocês vão corrigir essas pessoas, vocês vão alcançar essas pessoas, vocês vão ajudar essas pessoas. Ou seja, nós devemos ter esse zelo, um zelo pela vida cristã, não somente a nossa, mas também pela do nosso próximo. Pela do nosso próximo. e Paulo ele acrescenta que nós devemos fazer isso como? Com mansidão, com carinho, com cuidado, né? E aí quando ele fala com cuidado ele diz o seguinte, olha o texto, ele fala, olhai por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado, né? Nós lemos aqui quando ele fala exatamente isso, ele fala assim, curte-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. ele está falando, quando vocês forem cuidar das pessoas, vocês devem fazer com mansidão, com carinho, mas também com cuidado. Qual é o cuidado? Olhando para a sua própria vida, olhando para dentro de si, ou seja, tendo cuidado da sua própria vida, tendo cuidado de quem você é, de quem eu sou, ao fazer isso. Porque quando nós fazemos isso, olhando para nós mesmos, nós vamos saber cuidar dos outros, com misericórdia e com carinho, porque nós também vamos saber reconhecer as nossas imperfeições. Nós vamos saber reconhecer aonde nós somos tentados, aonde nós falhamos, aonde nós também, às vezes, temos errado, e aí a gente fala, Senhor, me ajude para que eu não fale nisso, me ajude para que eu não caia nisso. Ao ajudarmos uma pessoa, nós devemos nos colocar como um amparo e com cuidado falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque eu sou sujeito às mesmas falhas, mas eu não quero estar caindo nisso, eu quero ajudar o meu irmão nisso. Para isso, irmãos, é necessário que, então, a gente tenha uma boa avaliação de quem nós somos, ou seja, de de onde nós queremos levar essas pessoas, de onde nós queremos levar aqueles que estão passando por essa dificuldade. e aí ele fala uma coisa muito forte aqui que nós lemos. Ele diz o seguinte que, no versículo 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós precisamos entender isso na hora de corrigirmos. Olha que interessante. Quando nós examinamos o texto na língua original, nós temos o termo grego baros, baros, baros. Ele dá a ideia de carga, de peso, de opressão. Essa palavra, quando fala aqui, levai as cargas uns dos outros, essa palavra carga é baros, que traz exatamente essa ideia, a ideia de um peso, de uma opressão. Ou seja, aqui ele está dizendo que é um peso que a pessoa não consegue suportar. é um peso que se torna pesado demais para aquela pessoa carregar sozinho. Então, quando ele fala que nós devemos levar as cargas uns dos outros, ele está dizendo o seguinte, vocês têm que se colocar ao lado dessa pessoa e se vir de suporte. Suportar quer dizer que você vai colocar o peso daquela pessoa nos seus ombros e você vai ajudar através da sua força, através do seu amparo, através do seu suporte, a aliviar a carga que está sobre ele. Isso é algo muito importante para nós fazermos. Sabe, a Bíblia diz que eu tenho que ajudar o meu irmão a carregar a sua carga. E eu fico pensando, às vezes, infelizmente, nós não aliviamos a carga dos nossos irmãos, nós colocamos mais peso ainda. Já perceberam isso? Que às vezes a gente faz assim? As pessoas chegam com problemas, as pessoas estão com problemas, e ao invés de a gente chegar com uma palavra de conforto, de ânimo, de esperança, uma palavra de auxílio, simplesmente a gente chega com uma palavra de peso, de acusação. Nós, às vezes, fazemos muito, muito, querendo ou não, e eu vou usar um termo aqui até meio forte, mas é verdade, eu vejo isso. Às vezes, nós, como igreja, nós fazemos mais o papel dos amigos de Jó, aqueles que o acusaram, aqueles que ficaram apontando erros que eles deduziram que ele tinha, do que simplesmente procurar aliviar a sua dor e se colocar ao seu lado naquele momento. Que Jó tivesse erros, que Jó tivesse problemas, que Jó tivesse pecados. O que Jó precisava naquele momento não é ser lembrado dos pecados que ele tinha naquele momento. Ele já estava em luta com ele mesmo. O que ele precisava era de amigos ao seu lado para demonstrar que independente de qual fosse o seu pecado, eles estavam ali para demonstrar o amor de Deus para ele. Sabe, isso é muito importante. Porque quando nós fazemos isso, nós consolamos os corações. Segunda Coríntios, capítulo 7, versículo 6 a 7, diz assim, mas Deus que consola os abatidos nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que ele foi consolado por vós, constando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Paulo estava preso e aí, de repente, ele recebe essa informação. Eles consolaram a Tito quando o enviaram para estar com ele e ele fala, não foi somente Tito que foi consolado, mas eu também fui consolado, porque quando ele trouxe essa notícia, quando ele trouxe isso, ele trouxe a sua saudação, o seu choro, o seu zelo por mim e eu me regozijei, eu me alegrei. Ou seja, irmãos, quando nós estamos carregando a carga uns dos outros, nós trazemos consolo àquele coração, nós trazemos força, nós trazemos regozijo, nós trazemos amparo e ânimo àquele coração. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 3, a 4, diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Todos nós queremos ser consolados. Todos nós queremos experimentar no momento de tribulação, de momento de luta, de angústia, um consolo, um abraço, amigo, uma palavra de conforto. Todos nós queremos que alguém se coloque ao nosso lado e ajude a levantar um pouco aquele peso que às vezes está nos sufocando, aquele peso que às vezes nos impede de respirar, nos impede de andar, nos impede de darmos um passo, porque estamos tão sobrecarregados, tão cansados, com tantas cargas, independe isso se foi porque deixei de andar no Espírito, independe isso se foi porque estou em alguma falta e geralmente é por isso que essas coisas acontecem ou não, mas independente do que me levou àquela situação, todos nós queremos ser fortalecidos, consolados e amparados. E aí a Bíblia fala então que nós podemos consolar pessoas com o consolo que recebemos. Do mesmo jeito que eu fui afagado, acarinhado, amado por Deus e eu recebo isso e isso me foi demonstrado através de pessoas e irmãos que estão ao meu lado e que se colocaram ao meu lado num momento de dor, de dificuldade, de angústia, eu tenho que fazer a mesma coisa com meu irmão, com meu próximo. Eu tenho que me colocar ao lado e dizer eu estou aqui, eu estou aqui, porque eu te consolo com o mesmo consolo que eu recebi. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, isso é, se andamos no Espírito, se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Se andamos no Espírito, vivemos também no Espírito. Se somos espirituais, devemos fazer isso. A outra coisa que ele fala está no versículo três e quatro, ele diz assim, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Além de nós ajudarmos a recuperar os faltosos, aqueles que erraram, nós devemos fazer uma outra coisa muito importante, parar de fazer comparações. nós temos que parar de nos compararmos às outras pessoas, ou compararmos às outras pessoas a nós. Sabe, a Paula, que ele apresenta esse problema, não somente de que pertencia, ou esse problema que ele apresenta, que não apenas pertencia à igreja lá da região da Galáxia, mas eu vou dizer, isso parece muito com a gente hoje, né? revela muito daquilo que nós vivemos hoje em dia. A Bíblia diz em Gálatas 5, 26, diz assim, não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. É interessante que as comparações, elas podem ser feitas geralmente em vários níveis, mas eu quero ressaltar dois níveis. caráter ou serviço e ministério? Dentro da igreja, nós fazemos muito isso. Nós sempre fazemos comparações na questão de caráter, na questão de serviço e ministério. Ou seja, aquela questão de eu comparar quem é a pessoa, o que ela faz, como ela age, como ela vive, o que ela fala, e eu comparar também o que ela está fazendo, como ela serve, o trabalho dela, aquilo que ela está fazendo, no ministério que ela exerce, como Deus ela tem usado. E aí nós nos prendemos nessa questão. A gente fica ligado a essa questão de comparação. E o interessante, amados, é que quando nós ficamos ligados nessa questão, nós esquecemos de ver realmente quem nós somos. Paulo, ele está dizendo o seguinte, que todos nós somos iguais. É isso que ele está dizendo? quando ele fala para a gente olhar para nós mesmos, quando ele diz assim, se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Engana-se a si mesmo. Quando nós começamos a nos comparar a outros, e começamos a achar que somos melhores do que os outros, e nós temos essa tendência. Existem algumas coisas que a gente fala dentro da igreja que eu acho muito interessante. algumas pessoas às vezes procuram, especialmente a mim como pastor, falam, é, pastor, muita gente fala sobre a igreja que não vem para a nossa igreja, ou que não gosta da nossa igreja, porque na nossa igreja tem essa, e essa, e essa, e essa, e essa atitude. Porque acontece isso, isso, e as pessoas que falam isso, sempre elas apontam aquelas atitudes como se fossem alheias a elas. como se elas não fizessem aquilo. Quem faz isso são as outras pessoas. São os outros que estão causando ou trazendo um mau testemunho. São os outros que estão afugentando as pessoas da igreja. São os outros que estão afastando, que não estão agindo de maneira correta. Eu acho muito pesado isso, por quê? Porque, na verdade, eu tenho que pensar que a igreja sou eu. Que a igreja sou eu. E quando eu penso nessa igreja sendo eu, eu sempre vou falar o seguinte, as atitudes que acontecem erradas dentro da igreja, eu não estou alheios a elas. Eu não estou alheio. Eu sou o pastor da igreja, eu sou o líder da igreja, e eu não posso me eximir simplesmente dizer o seguinte, ah, se a igreja está agindo de uma forma errada, são os irmãos e eu não. Eu faço parte desse corpo. Eu vivo a vida deste corpo. Então, essa responsabilidade também é minha. Então, eu tenho que olhar para mim e não me ver como superior ao meu próximo, a superior a ele, muito pelo contrário, eu vou olhar e falar assim, puxa vida, eu sou sujeito a isso, às vezes eu, em outra dimensão, de uma forma diferente, eu estou agindo errado também. Então, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que me conhecer, eu acho muito forte isso que Paulo recomenda aqui, quando ele diz, olha, se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Não sendo nada, a gente detesta isso, né? Pensar o seguinte, eu sou nada, a gente gosta muito. Veja bem, a Bíblia fala, a Bíblia fala que nós temos valor para Deus, a Bíblia fala que nós somos importantes para Deus, a Bíblia fala que Jesus morreu por nós, então, nós vemos isso, o valor que ele nos deu, isso é verdade, mas quando nós pensamos no sentido de que quem realmente e o que eu sou neste universo, que eu sou pó e ao pó voltarei, nesse sentido, a gente fala, eu sou nada, eu sou nada, e aí a gente começa a se achar tanto, tanto, a gente pensa tanto de nós mesmos, a gente às vezes tem uma visão tão elevada sobre nós mesmos e aí a gente esquece de quem a gente verdadeiramente é. Na verdade, tudo aquilo que eu sou e quem eu sou não é por mérito meu, a Bíblia fala isso, Paulo, eu gosto muito daquele texto que Paulo fala que nós somos vasos, vasos de barro e que a honra que é nos dada não é porque nós somos importantes ou temos valor, mas é porque aquilo que foi colocado dentro desse vaso, isso tem valor. Se nós temos importância e se nós temos valor, é porque Cristo está em nós. Cristo está em nós. E aí nós devemos, então, entender isso e parar de enganar a nós mesmos, achando que somos alguma coisa, quando, na verdade, não somos nada. Não somos nada. sabe? Então, Paulo, ele está dizendo aqui, olha, ninguém é superior a ninguém. Aqui, e no nosso relacionamento como igreja, não existe maior ou menor. Nós temos que pensar em uma coisa, que Deus nos acolheu como iguais. Deus nos acolheu como iguais, como pecadores que somos justificados pela fé. Foi assim que ele nos acolheu. ele nos acolheu como iguais, como pecadores que somos justificados pela fé, né? Nós éramos indignos, nós éramos merecedores do inferno, nós éramos culpados, nós estávamos perdidos. A Bíblia fala em Efésios, capítulo 2, né? Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Esses éramos nós, pessoas mortas em nossos delitos e pecados. Então, Paulo, ele enfatiza isso. Ele enfatiza que, olha, não pense de você mais do que convém, não pense de você mais do que aquilo que você é. E aí ele diz, pense em você do jeito que você é. Porque quando você vê isso, você é examinando os seus próprios atos. Então, você poderá não orgulhar de si mesmo sem se comparar com ninguém. Ou seja, então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar a ninguém. Quando eu reconheço quem eu sou, quando ele fala isso em orgulho, não é uma questão de soberba, ele fala, você vai poder reconhecer quem você é, o valor que você tem sem ficar se comparando a fulano ou beltrano, sem ficar dizendo eu sou maior do que fulano, eu sou melhor do que beltrano, eu não peco como aquele, eu não erro como aquele outro, não. Quando nós entendemos isso, nós vamos compreender o seguinte, que eu sou o que sou pela graça de Deus. Então, eu posso falar graças a Deus, eu tenho sido alguém que tem procurado andar no Espírito e viver no Espírito. Mas eu não estou aqui olhando pra alguém e dizendo, ó, eu faço melhor do que ele, eu faço pior do que, eu faço muito maior do que aquilo, não. eu reconheço quem verdadeiramente eu sou. Paulo afirma que nós não devemos fazer comparações com os outros, mas provar cada um a sua própria obra. Ou seja, eu não devo ficar pensando no que o outro faz, eu devo lembrar e saber de uma coisa, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que me dedicar, eu tenho que me entregar para fazer o que é correto. Sabe, a gente tem que parar de ser inspetor da qualidade e serviço no reino de Deus. Nós, às vezes, somos isso, inspetores de qualidade em serviço ou de um serviço no reino de Deus. O versículo 3 diz, se alguém pensa que é importante quando de fato não é, está enganando a si mesmo. Jeremias 9, 23 a 24 diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em entender e me conhecer que eu sou o Senhor, e que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Ou seja, quando eu me gloriar, eu não devo me gloriar porque eu sou, eu devo me gloriar porque Jesus é em mim. Então, se eu faço isso, a glória não é minha, a glória é dele. E aqui ele está falando que nós devemos fazer isso. E a terceira e última coisa que eu quero falar aqui nessa noite, pra gente encerrar esse estudo, é o seguinte, além da gente recuperar os saltosos, evitar a comparação, nós temos que fazer uma outra coisa. Nós temos que ter responsabilidade conosco, conosco mesmo. Ter responsabilidade conosco mesmo. Olha o que o versículo 5 diz. Pois cada um deverá levar a sua própria carta. Aí você fala, epa, agora pegou tudo. Lá em cima não leu que a gente deve levar as cargas uns dos outros. E agora aqui está dizendo que cada um tem que levar a sua própria carga. Como é que é isso? Como é que é isso? Parece, à primeira vista, uma contradição com o primeiro ponto de recuperar os saltosos, que afirma, exatamente, que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Mas não é. O que nós temos nesse versículo são duas palavras diferentes. No versículo 2, a palavra carga é baros. No versículo 5, é fardo, pórtion. É fardo, pórtion. A diferença é simples. É simples. No primeiro caso, a carga é um peso esmagador. É um peso esmagador. É um peso insuportável que a pessoa não tem como levar. né? Então, esse é o peso do versículo 2. No versículo 5, é o fardo geral que todos nós devemos carregar. É aquilo que Jesus falou, cada um negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus falou, vinde a mim em vós que estáis cansados sobrecarregados e eu vos aleviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, porque o meu o meu fardo é leve e o meu julgo é suave. Olha o fardo. Ele não fala que não existe um fardo. É isso que ele está dizendo. Quando a Bíblia fala que cada um de nós temos que levar o nosso próprio fardo, quer dizer o seguinte, que eu tenho responsabilidades comigo mesmo. Que eu tenho lutas, que eu tenho dificuldades, que eu tenho algumas coisas que ninguém vai poder carregar por mim. Sou eu quem vou carregar esse fardo. Aquilo que é carga, o meu irmão, o meu amigo, aquele que está ao meu lado, ele pode me ajudar a suportar. Mas os meus fardos, esses eu tenho que carregar. É a palavra pós. Eu tenho que carregar, eu tenho que levar e eu vou levá-los sozinho. Eu vou levá-los sozinho. Por quê? Porque é a minha responsabilidade lidar com isso. infelizmente, muitas vezes, nós não queremos nem carregar a carga do outro e nem carregarmos os nossos fardos. Este é um problema. Então, se nós andamos no Espírito, nós temos que aprender a ter essa atitude. Essa atitude de, quando vemos o nosso irmão em falta, eu vou ajudá-lo. Se eu ver ali o meu irmão, eu não vou ficar me comparando a ele, eu não vou ficar julgando, eu vou saber quem eu sou e eu vou trabalhar para ajudá-lo a ser melhor do que ele é. Mas eu sei também que eu tenho as minhas próprias dificuldades e que essas dificuldades eu não vou deixar que outros carreguem se ela é minha responsabilidade. Não dá para vivermos a vida cristã sem eu carregar as minhas próprias responsabilidades, os meus próprios fardos. É assim que nós devemos caminhar. Somente podemos carregar as cargas dos outros quando somos responsáveis por nós mesmos. Eu só vou conseguir ajudar o meu irmão na sua carga quando eu aprendo a lidar com os meus próprios fardos. Quando eu olho para mim, eu reconheço que não sou nada e que eu sei exatamente quem eu sou. Eu sou o que sou pela graça, do Senhor Jesus. Sabe? Que nós possamos entender essas coisas, que nós possamos viver isso em nome de Jesus. A igreja, eu, você, nós devemos andar no Espírito. E Paulo nos exorta nessa noite a termos essas atitudes. Atitudes que são, na verdade, um grande desafio se nós queremos andar no Espírito. É recuperarmos os faltosos, evitarmos as comparações e termos responsabilidades conosco mesmo. Que Deus abençoe a cada um de nós em nome de Jesus. Amém? Se alguém quiser falar alguma coisa, tem oportunidade, senão a gente vai orar encerrando em nome de Jesus. Aberto aí. Elcio, você poderia dar exemplo do que seria a nossa carga e a carga do nosso irmão? Posso, posso sim. Por exemplo, quando a gente fala, quando o Paulo fala aqui sobre essa questão da carga, do peso que leva a pessoa até a falhar, ele se torna faltoso, né? É aquele momento em que ele falha, ele peca, ele peca. Em algum momento da vida cristã, ele para de andar no espírito, ele abandona, é como se ele abandonasse a fé e aquilo se torna uma carga insuportável para ele. Ele se vê em falta. E às vezes a gente encontra pessoas assim dentro da igreja que o comportamento, aquilo que ele fazia, ele não está praticando mais. Ele se perdeu em algum momento. E aí ele se encontra faltoso, ele se encontra, como nós usamos ali o texto, como se ele não estivesse mais andando no espírito. E aí o que que a gente faz? Ao invés de nós acusarmos, ao invés de nós mostrarmos apenas uma acusação, a gente se coloca do lado dessa pessoa e fala, olha, eu estou aqui para dizer o seguinte, há perdão para o seu pecado, há conserto para o seu pecado. Eu estou aqui para te ajudar a levar essa carga, a te ajudar a corrigir esse mal. eu não estou aqui para apontar o seu defeito, mas eu estou aqui para te ajudar a enxergar que você pode retornar ao caminho, que você pode retornar e ter essa vida espiritual novamente. Então, você ajuda aquela pessoa no momento em que ele não tem forças para se voltar, para recuperar, para vir até Cristo novamente. é aquilo que a gente faz, é um exemplo bem claro disso na Bíblia, é o pastor indo buscar a centésima ovelha, né? Quando ele está lá, contou, tem 99, onde é que está essa centésima? E aí a Bíblia fala que ele vai e encontra essa ovelha machucada, ferida, não é isso? E aí é muito bonito a parábola da centésima ovelha, porque a Bíblia fala que o pastor põe óleo na sua ferida, cura e depois coloca ela nos ombros, coloca ela nos ombros. Ou seja, aquela ovelha não consegue caminhar sozinha, a carga dela é muito pesada. E aí, nesse momento, o pastor, ele é o suporte. Uma vez eu ouvi uma pregação muito linda, muito linda mesmo, do pastor Emmanuel Avelar, ele pregando sobre a centésima ovelha, no final ele falou isso, ele falou que nós temos que ser aqueles que colocam a ovelha machucada no ombro e a gente anda por elas, anda por elas. A gente, ela quer voltar ao rebanho, ela quer voltar para o meio das ovelhas, mas a carga é tão pesada que ela não consegue nem carregar, ela só consegue dizer eu quero, mas ela não consegue andar. E aí o que que ele faz? Ele falou, você joga essa ovelha no ombro e você anda com ela, você anda por ela, de volta ao rebanho. Então é isso que eu vejo como levar a carga, é a gente estar do lado das pessoas em falta, sem estar ali para simplesmente apontar o erro. Olha, quando eu falo apontar o erro, não quer dizer que a gente não vai falar sobre o erro com a pessoa, é diferente, porque essa ideia de cumplicidade, essa ideia de que, ah não, tá tudo bem, não, perdão, é a ideia de falar, olha, existe o erro, existe a falha, mas eu estou aqui para te ajudar nisso, eu estou aqui para te ajudar nisso, é aquela palavra de, como eu falo, não de acusação, mas de perdão, de restauração, amém? Não sei se eu respondi, mais ou menos, é porque você fala que nós temos as nossas próprias cargas e que nós devemos carregá-las, aí é fardo, aí parece ser contraditório com o que falam lá em cima que a gente tem que carregar as cargas dos outros, então a pergunta era, para ficar mais claro, exemplos de nossas cargas. Isso, aí fica mais fácil, as minhas próprias, os meus próprios fardos, aí sim, porque, por exemplo, a carga dos outros, a gente vai detectar na insuficiência dele de continuar. Agora, quais são os meus fardos? Os meus fardos, aquilo que eu tenho que carregar, é o meu pecado pessoal, no sentido de, por exemplo, o negar a mim mesmo em relação àquilo que me atormenta, à minha própria tentação, como ali, Paulo mesmo fala, que a gente não deve acusar o outro, mas a gente deve ter cuidado para o quê? Para eu não cair naquela tentação, não cair no mesmo mal que a pessoa. O meu fardo pessoal é aquilo que, a minha luta, por exemplo, um exemplo bem claro, vamos dizer, eu tenho problema com a mentira. A luta da mentira contra a mentira, você não vai poder me ajudar a lutar contra a minha mentira ou contra esse meu fardo, contra esse meu pecado, contra essa minha luta pessoal. Eu tenho que vencê-la. Eu tenho problema com a ira. Eu fico irado com facilidade. Veja bem, dificilmente alguém vai poder ajudar o outro a vencer a sua própria ira. Eu tenho que lutar isso. Esse é o meu fardo. Eu tenho que levar essa minha carga. Eu tenho que vencer essa minha dificuldade. Essa é a minha própria batalha. Existem coisas que, por exemplo, aí a gente pode falar um fardo que se torna um problema familiar, de relacionamento familiar. Nem sempre uma pessoa de fora vai conseguir me ajudar a carregar aquele fardo que naquele momento pesa tanto sobre mim. Por quê? Sou eu quem tenho que mudar as minhas atitudes dentro de casa. Sou eu quem tenho que me corrigir dentro do meu lar. Mudar a forma de eu agir, mudar a forma de eu falar, mudar a forma de eu encarar as coisas. Isso vale para o casamento. Nem sempre... Por exemplo, por mais que um conselheiro matrimonial seja crente espiritual, ele não vai conseguir ajudar a levar o seu próprio fardo. Ele pode te ajudar em uma carga que se tornou superpesada. Por exemplo, houve uma separação, houve um rompimento, aquilo te trouxe depressão, aquilo te trouxe... E a pessoa está muito mal. Neste momento, eu posso me colocar e a pessoa desanima, desiste de Deus, a pessoa se revolta. Nesse momento, eu posso ajudar essa pessoa a carregar a sua carga? Posso. Eu me coloco do lado e falo, olha, eu estou aqui do seu lado. Nós vamos juntos. Há restauração para isso. mas o consertar aquilo que é pessoal dentro do relacionamento do casal, por mais que eu fale, por mais que eu diga, não está em mim. É uma responsabilidade, é o fardo da pessoa. A mudança tem que ser dela. A luta é dela. Aquela dificuldade, quem vai ter que carregar e vencer é ela. E é nesse sentido que Paulo fala, cada um carrega seu próprio fardo, sua própria carga. né? Eu ajudo o meu irmão naquilo que ele não consegue carregar, mas aquilo que é pessoal, aquilo que eu, por exemplo, em um casamento, eu aconselho muitos casais. Em um casamento, eu posso dar e ajudar a levar a carga de uma forma ali, aquilo que está insuportável, aquilo que está acontecendo momentaneamente, naquele momento, eu estou ali para ajudar e dar um suporte e dizer, você não está sozinho. Mas a solução, a solução dos problemas pessoais do casal, cada um vai ter que resolver sozinho. Por quê? Porque não tem como eu carregar essa carga dele, porque essa é uma questão pessoal. Ele é quem tem que mudar, ele é quem tem que tomar uma atitude, ele é quem tem que se posicionar. Esse fardo é exclusivamente dele. Né? É aquela questão que de vez em quando a gente fala, ninguém consegue ajudar alguém se esse alguém não quer ser ajudado. Não é verdade? Não tem como. Eu quero ajudar alguém e esse alguém não quer ser ajudado, não adianta. Por quê? Porque eu só consigo ajudar naquilo que eu posso. Aquilo que é pessoal, que é responsabilidade dele, é ele quem tem que fazer. É ele quem tem que se ajudar. É ele quem tem que carregar o seu fardo. Espero ter esclarecido mais. Sim, esclareceu mais. Obrigada. Porque quando a gente fala da carga, realmente fica mais assim. Quando a gente fala do fardo, a gente fala da luta pessoal, aí dá para a gente ver uma distinção, né? Maior entre o que é carga e o que é fardo. Né? Agora, deixa eu aproveitar e falar. O que houve com você? Que alergia foi essa, minha irmã? Abscesso no dente. Você está brincando, Irassema? Sério? Está até melhor. Acordei pior que isso. Gente, o rosto está muito inchado. Está. Corri para o dentista, ele conseguiu me atender. Fez um tratamento de canal. E depois eu vou com ele de novo daqui a umas duas semanas. Estou tomando antibiótico. Perfeito. Nossa. E descansar no final de semana, né? Não, não. Com certeza. Parar o trabalho e descansar. Total. Repouso total. porque qualquer tipo de esforço só agrava, viu? Só agrava mesmo. Descanse. E vamos estar orando por você, com certeza. Vou estar até no grupo da igreja, tá? A gente está orando por isso para que você se recupere o mais rápido possível. Tá. Obrigada. Nada. Gente, então vamos orar, então? Então...